Todos os anos, o brasileiro tem quase 60 dias para prestar contas com a Receita Federal, mas mesmo assim, muitos perdem esse prazo. Segundo a Receita Federal, todos os anos, entre 600 e 700 mil pessoas entregam a declaração do Imposto de Renda com atraso. O número é baixo se comparado com os mais de 28 milhões e meio de brasileiros que enviaram o documento em dia neste ano. Mas quem entrega com atraso sofre as consequências. Uma multa mínima de R$ 165,74. Essa multa de 1% ao mês pode chegar até 20% se o atraso for maior do que 20 meses. Ele fica impedido de abrir conta em banco, fazer concurso público, uma série de prejuízos, certidão negativa, por exemplo, que ele não consegue tirar. Quem perdeu o prazo já pode fazer a declaração com atraso, baixando o programa gerador no site da Receita Federal. Também pela internet, é possível verificar se o CPF apresenta alguma pendência. Esta especialista recomenda que, para evitar transtorno, o contribuinte deve se planejar para a prestação de contas com o fisco ao longo do ano. Todas aquelas despesas consideradas dedutíveis no imposto de renda, que são as despesas com educação, despesas com saúde. Então, toda essa documentação que tiver essas despesas neste ano, ele já deve manter isso guardado. Ele pode utilizar, para facilitar também essa guarda, um programa da Receita Federal, que é o rascunho do imposto de renda. E ali ele informar, já mensalmente, aquelas despesas que ele obteve.